Meu Iphone é black, nós é preto nessa porra Tamo com os moleque que é preto que se foda Cartão sem limite, o limite que se exploda Cês tem cartão dourado, meu escuro e bancas doura As florena que gosta já vem caindo de boca Não quer fazer fofoca, quer fazer uma trança boa Essa que me impressiona, mano, essa mina é louca E o mais impressionante é que eu nem consigo essa moça Tamo de lã de govern pela city, nunca tô Elas tão à vontade e o cabelo que voa Vivendo o que sonharam no teto, sou lá de boa Pode apoiar o glute, se a moça nós compra outra É que hoje na favela o bailão vai pôr cá É foguete no asfalto e a lancha no mar E elas vêm de tão distante pra sentar pro bonde A favela tá a mil e de mil tá os favelado Parece é o Didi Pedro, deixa empolgante E as amigas play, vozinha vem jogando Já fiz duas já desce, dá isso aí Liga pras amigas, vem pro paletão, encosta, encosta e desce até o chão Mais um outro DJ Pedro, vai dar certo Meu é fone é black, nós é preto nessa porra Tamo com os moleque que é preto e que se foda Cartão sem limite, o limite que se exploda Cês tem cartão dourado, meu é escuro e bancas loira As morena que gosta já vem caindo de boca Não quer fazer fofoca, quer fazer uma trança boa Pensa que me impressiona, mano, essa mina é louca E o mais impressionante é que eu nem gozei com essa moça Tamo de BM pela City, nunca toa Elas tão à vontade e o cabelo que voa Viveram o que esperam no teto, sou lá de boa Pode apoiar o clúteo, se amassar, nós compra outra É que hoje na favela o bailão vai pôcar É foguete no asfalto e o jet no mar É que elas vendem tão distante pra sentar pro bonde A favela tá a mil, o Dinei já mandou pro lado Mas essa é o digipelo, deixa empolgante E as amiga playbordinha vem jogando o rap Já fiz duas, já desce, dá isso aí Liga pras amigas, vem pro paletão, encosta, encosta e desce até o chão Liga pras amigas, vem pro paletão, encosta e desce até o chão Mais um do DJ Pedro Vai dar certo Meu iPhone é black, nós é preto nessa porra Tamo com os moleque que é preto que se foda Cartão sem limite, limite que se exploda Cês tem cartão dourado, meu escuro e bancas doura As varena que gosta já vem caindo de boca Não quer fazer fofoca, quer fazer uma tranca boa Essa que me impressiona, mano, essa mina é louca E o mais impressionante é que eu nem consigo essa moça Tamo de lã de governo, pela sente nunca tô Elas tão à vontade e o cabelo que...